para receber notificações dos próximos vídeos e o mais importante compartilhar esse vídeo e de novo em agradecer aos mais de dois mil inscritos aqui no canal para vocês essa peça aqui ó essa peça que eu tô apresentando apresentando para vocês olha aí como é que ficou a tonalidade de pele olhos o cabelo vou deixar agora a cabeça do lado e vamos pegar essa peça aqui essa armadura aqui então tem muita coisa para fazer mas está ficando legal vamos para a parte 2 vou deixar